Ele é um dos maiores artistas da história mundial. Ele teve 24 anos de carreira e mais de um bilhão e meio de discos vendidos. Isso mesmo, um bilhão e meio de discos vendidos. Isso porque ele não cantou fora dos Estados Unidos. Imagina se tivesse cantado Elvis Presley. Olha aí, galera, Elvis Presley vem aí. Quem vem fazer essa homenagem, Superani. Faustão Renato Carline, que é aqui de São Paulo e já tem 25 anos de carreira. Como cover de Elvis Presley. Ele frequentava o fã-clube do Elvis e lá decidiu começar a trabalhar como cover do Rei do Rock. O Renato demora em média uma hora para se transformar em Elvis. E aí, nesses momentos, ele costuma escutar as músicas lá do B do ídolo. Ao todo, o Renato tem 12 trajes do Elvis. E cada figurino, olha só, demora em média oito meses para ficar pronto. E numa apresentação com o Faustão em 2010, não sei se você lembra, Faustão. A calça do Renato acabou rasgando. Ele teve que sair de ré. Estragou uma fantasia dele. Eu me lembro de várias pessoas que saíram de ré aqui com calça rasgada ou não. Mas dele foi calça rasgada mesmo. Foi. Não só aqui, como nessa longa estrada da vida. Fica esperto, viu, Joãozinho? Você que usa essa calça coador, que às vezes acontece isso aí. Essa aqui é elástica, ela não rasga, né? Atenção, porque chegou a hora, galera. Especialmente para esse time aqui, ó. Tá ligado sempre o Robert Harley, a Mara Cesario, a Patrícia, o Carlos Bittencourt, galera do Bela Sintra. Galera de São José dos Campos, a Bruna, o Gabriel, o Super João Pedro. Chegou a hora do Rei do Rock. É hora de Elvis Presley, da interpretação do nosso Renato Carlini. E essa música ele vai apresentar, meu... Todo mundo fala uma hora. Você vai ver. A hora e agora. Renato Carlini. Elvis está mais vivo do que nunca. A hora e agora. Exercita. A city portion Your lips are sideways Love to write, divide me Before you don't stand We meet again at the land It's now and never You'll hold me tight It's never my darling We'll be right tonight We'll borrow and pay the way It's now and never My love at bay 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 Hei! 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 Hei Nattu Kallini!